E em 2014, com apenas 1,7%, novamente conseguiram repetir esse... Não tem como, cara. Cara, isso é inacreditável. 1%, cara. 1%. 1%. Não tem como. As maiores controvérsias da NBA. Basca de Vila, o bom Basca de Vila. Vai! A polêmica dos 100 pontos. Trocas vetadas e arbitragens extremamente suspeitas. E supostas manipulações do Drop. Lembrando que como meu nome está no papel timbrado, na linha pontilhada, eu não posso ter a irresponsabilidade de dar a minha opinião e falar algumas coisas como antigamente era freestyle, né? Agora sou um homem aí com a responsabilidade. Fazem parte das maiores controvérsias da NBA. E é sobre esse lado sombrio da liga. Queremos falar no vídeo de hoje. Nos anos 90, as coisas estavam ruins para o time de Minnesota. Onde os seus antigos... Ué, ué. Ué, cadê a introdução? Ué, cadê a intro, mané? Ué. Olha, ué. Uma proposta de 100 milhões de dólares. E uma levaria o time para San Diego e a outra para Nashville. E a que iria levar o time para New Orleans fez uma proposta de 152 milhões de dólares. Olha aí. Então foi dado um prazo para que o time quitasse a sua dívida. Caso contrário, muito provavelmente a franquia seria vendida para a empresa Top Rank. Aquela de New Orleans. E a NBA até tentou ajudar a cidade a não perder outra franquia esportiva nos últimos dois anos. Onde viu seu time de hockey, o Minnesota North Star, irem para o Dallas em 93. Então realizaram o All-Star Game de 94 nela. Para engajar os torcedores. E também arrecadar fundos. Porém, parecia inevitável a saída do time da cidade. E no meio da temporada de 1994, a empresa Top Rank oficializou uma proposta de realocação. Porém, ela foi negada. Já que a liga não gostou da divisão dos valores. E os investidores eram desconhecidos. Fora que tinha empréstimos não acordados com os bancos. E algumas fontes de dinheiro eram desconhecidas. A NBA até entrou na justiça como eliminar contra a Top Rank. E mais tarde, em 1994, o Glenn Taylor comprou o time de Minnesota. Junto com um grupo de investidores. E mantiveram o time na cidade. Agora aqui vem a parte sombria da história. Pois em 95, a Top Rank declarou falência. Então se a liga tivesse aceitado aquele contrato, Provavelmente, não só o time teria falido novamente. Mas como a NBA poderia estar associado a um dos maiores escândalos financeiros do país. Que por sua vez, acarretaria também em sua falência. Mas esse, nem de longe, foi o único negócio estranho... Tá pensando que a rapaziada tá de bobeira, pô? Inclusive, o próximo caso aconteceu diretamente dentro da sua casa. Que foi nos drafts da sorte do... Não, não tem... Olha a perfeitinha do professor na cara... Não tem. Não existe manipulação no draft, galera. Vocês acham que existe manipulação no draft? Não tem. Não existe manipulação no draft, galera. Fica tranquilo. É, tudo é auditado. Tudo sorteio de bolinha. Não. Isso aí não existe. Isso aí é teoria da conspiração. E aí eu tenho que ver gente que não quer que o Lebron seja o dono do Celtic. Tem que ser. Tem que ser dono. Alô, NBA. O Lebron James agora é Celtic, caralho. O Lebron é Boston Celtic. Vai tomar no cu, Fluminense! Tem como, porra. Caralho, três piques e um, não tem como. Porra, não tem como. Não tem como. Que isso, cara? Aí virou pra sempre. Quatro anos. Pois após a saída do Lebron em 2011, eles terminaram em último lugar na Conferência Leste. Acumulando 22,7% das chances de ganharem a pique número um. E eles conseguiram. E no ano seguinte, as suas chances eram de 13,8%. Mas conseguiram a quarta escolha. Até aí, tudo bem, certo? Mas é agora que vamos beirar o impossível. Pois em 2013, eles tinham 15,6% de chances de terem a primeira escolha. E adivinha, hein? Bingo! Eles conseguiram. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de quem eu conheço. Não deixe as porcentagens embaralhar a sua cabeça, porque eu estou aqui pra te facilitar. O que significa que o Grêmio de Cavaliers ganhou a loteria três anos pra ganhar pique em um. Beleza? Tendo uma porcentagem muito baixa de conseguir, eles conseguiram. Desde que o Lebron James saiu. Ué, Jota, o que você tá dizendo? E em 2014, com apenas 1,7%, novamente conseguiram repetir esse... Maldito homem que acredita no homem, velho. Maldito homem que acredita no homem, velho. This is corruption, this is a theft. Não tem como, cara. Cara, isso é inacreditável. 1%, cara. 1%. 1%. Não tem como. Feito. E você sabe quais as chances disso acontecerem? É de uma em 13.467. Claro que há muitas teorias da conspiração que diz que tudo isso foi para reforçar o time, para fazer com que o Lebron voltasse. E caso isso seja verdade, eles acertarão. Repete pra gente, porque tem gente que não entendeu. Repete pra nós. As teorias da conspiração que dizem que tudo isso foi para reforçar o time, para fazer com que o Lebron voltasse. E caso isso seja verdade, eles acertaram no golpe. Mas erraram nas escolhas, pois dessa maré de sorte, somente o Kyrie Irving foi quem vingou na NBA. O Cavs também nem foi o único time a ter esse tipo de sorte, pois os Baltimore Bullets e o Cincinnati Royal já tiveram também. Porém, somente o time do Lebron foi quem conseguiu. O que? Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Um título. E outro jogador que também foi a primeira escolha do draft foi o Devin Rose. Mas que por bem pouco quase perdeu a sua carreira ainda no college. Fora o escândalo envolvendo a sua faculdade. O Rose jogou uma temporada na faculdade de Memphis e quase foi campeão lá no college. sendo o vice da Universidade do Kansas. E logo após isso, ele foi draftado como a primeira escolha pelo Chicago Bulls. E depois disso, tudo caminhava muito bem. Não, não, não. 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 Com todo respeito, você esqueceu de citar a principal coisa dessa história. Eu não sei se ele vai citar ainda, posso citar enganado. Mas, mano, simplesmente, Derrick Rose era o cara da cidade de Chicago. O Chicago tinha também pequenas chances de ganhar a loteria do draft. E você sabe o quanto seria interessante, eu não tô fazendo uma acusação, mas você sabe o quanto seria interessante pra NBA se o Chicago Bulls, a que ele voltasse para o mainstream, né? Para as cabeças da NBA. O quanto não venderia, o quanto, né? Vocês sabem disso. Agora, teve manipulação pra dar o match perfeito do garoto da cidade ser draftado pelo time da cidade, mesmo com poucas chances? Aí você vai dizer aí nos comentários. Depois, a NCAA suspendeu a sua faculdade por um ano devido a uma fraude no exame SAT, pois sem realizar esse teste, o jogador não pode jogar. Porém, como sabemos, o Derrick Rose jogou mesmo assim. Quando a NCAA soube desse caso, além de suspender a próxima temporada da sua antiga faculdade, também anulou a temporada a qual ele jogou. E tanto o Derrick Rose quanto o seu ex-treinador tiveram que pagar 100 mil dólares. Assim como a faculdade teve que devolver o dinheiro do prêmio do vice-campeonato. Em resumo, a corda só arrebentou para a faculdade de Memphis, pois a NBA não se importou com o caso. E aqueles 100 mil dólares não foi nada para o Derrick Rose. Apesar da NBA não ter interferido dessa vez, ela foi responsável por vetar uma troca que mudaria provavelmente o futuro da Liga para sempre. Essa é foda. E isso aconteceu em 2011, quando o Chris Paul era o melhor armador da Liga e queria se juntar ao Kobe Bryant. O Lakers chegou a fazer uma proposta complexa, que envolvia três times e vários jogadores. Edinaldo! O Hornets, ela não foi tão interessante assim. O detalhe é que o Hornets estava sendo comandado pelo comissário David Starr, pois a franquia estava sem um dono naquele momento. E muitos acham que a troca foi vetada para evitar uma das maiores panelas que a NBA já viu, que é... Com certeza foi por isso. Com certeza. A primeira vez que está no pausa, vocês estão curtindo o meu canal no YouTube, mano? Pô, fico feliz, mano. Fico emocionado. Todos os dias em Radical a gente conversa, a gente fica... Se a gente estivesse no mesmo ambiente, a gente já está se abraçando. Caralho, Radical. Pô, que lindo. Ai, que lindo, cara. Pô, de verdade, mano. Está sendo gostoso criar esses conteúdos para vocês aí, porque tem conteúdo que a gente reage, tem conteúdo original também, né? Importante é isso. Cara, dois vídeos todo dia. Cara, em Radical a gente está se matando, no Radical editando, fazendo as thumb, fazendo os conteúdos aqui também. A SAF não para. Tem o Lucão também trabalhando. Tem mais gente chegando na SAF. A SAF está contratando. É isso, mano. A gente está expandindo aí o nosso conteúdo. Espero que vocês estejam gostando. Vamos continuar aqui. Era de pôr o Kobe Bryant junto com o Chris Paul, que estava no seu auge. Mas a verdade é que o seu vice-presidente de operações da NBA, o Stude Jackson, Imagina o Chris Paul armando pro Kobe, mano. Se ele aceitasse aquela troca, o Hornets seria um time medíocre, pois nem conseguiria ir para os playoffs e tampouco ficar nas últimas posições para pegar boas piques de bloco. E o que mudaria na história do Hornets? Com todo respeito. Não atraindo nenhuma mídia, tampouco os investidores deixando aquele time no verdadeiro limbo. E outra vez que supostamente a liga pensou o lado comercial acima de tudo, foi no draft de 85, onde o badalado Patrick Willen já era certo que seria a primeira escolha do draft. Então, times como Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Los Angeles... Caralho, moleque, essa logo do Atlanta Hawks é uma das melhores de todos os esportes, irmão. Olha que pica, mané. Porra, quando eu chego no 2K, a primeira coisa que eu faço é comprar o casaco com essa logo, mané. Nossa, é muito foda. Porra, é muito pica, mané. Puta que pariu. Mano, as paradas do Atlanta é muito foda. Pô, papo reto. Olha essa porra, cara. Essa eu lanço no 2K. Pô, muito maneiro. Olha isso, cara. Tem que ter muita tranquilidade pra usar. Essa aqui também, ó. Essa aqui também eu adiciono no meu jogador, tá? Essa aqui também eu costumo adicionar. Essa aqui, ó. Essa aqui também eu adiciono essa. Também eu acho maneirinha. Pô, muito maneiro, cara. Mas enfim, muito pica. Los Angeles Clippers, Golden State Warriors e o New York Knicks já estavam na jogada para draftá-lo. No entanto, o GM do Hawks, que na época era o Stancaster, tinha o vivo de um funcionário do alto escalão de uma empresa que fazia contabilidade, que era a dona da franquia do New York Knicks, que estava tudo armado para que o Knicks o selecionassem. E antes... Antes da gente seguir com o vídeo, eu quero só lembrá-los que na Centauro você encontra praticamente Aê, rapaziada, adianta o meu cri, hein? Principalmente artigos e acessórios de basquete do seu tímido coração. E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom BASCA DE VILA que vai te dar 10% de desconto de qualquer produto entregue pela própria Centauro no site. E essa suspeita ficou ainda maior porque foi justamente o funcionário dessa empresa que levou os papéis para serem colocados no sorteio e supostamente amassou o canto do papel do Knicks para que o... O quê? O quê? O quê? O funcionário dessa empresa que levou os papéis para serem colocados no sorteio e supostamente amassou o canto do papel do Knicks para que o David Stern identificasse qual era o do New York Knicks. Nada, obviamente, foi provado. Mas por aqui... Caso depois disso a NBA assinou um contrato televisivo bem gordo por conta da rivalidade de Magic Johnson e Larry Bird assim por ter um empolgante Michael Jordan e agora o maior mercado da liga que era Nova York também tinha uma super estrela e não temos como falar de manipula... O que está errado? Vamos mandar o Patrick Wing para o Charlotte, porra? Tá maluco? Pô... O Charlotte é o caralho? Desculpa. Nada a ver. Acho que eu me excedi um pouco. Mas tudo bem. sem falar do caso sem falar do caso Tim Doggany que foi o responsável por um dos maiores escândalos de manipulação de jogos da NBA. Porém, eu já falei sobre isso de uma forma bem aprofundada aqui no canal que é o vídeo sobre o porquê a arbitragem a gente vai assistir. A gente vai assistir. A gente vai assistir. A gente vai assistir. Vamos assistir. A teoria da conspiração que já foi falada aqui no canal é da conspiração que o Michael Jordan foi suspenso por apostas em não foi forçado a se aposentar. Em ambos os vídeos o link vai estar aqui na descrição e um cardzinho aqui para depois você dar um check. Vou dar um check. Não aconteceu. Não aconteceu. A conspiração não é de hoje e ela é reforçada porque não temos um vídeo desse jogo fora que ele aconteceu numa cidade pequena lá na Pensilvânia. Não aconteceu. Outra coisa que é questionada é o box score pois o Will Chamberlain tinha um aproveitamento de 47% nos lances livres e como naquela noite ele conseguiu acertar 28 arremessos dos 32 que ele tentou oficialmente no site da NBA tem uma história completa de como tudo isso aconteceu mas em resumo foi porque o pivô do outro time foi ejetado no segundo quarto o que facilitou e muito a sua dominância naquele jogo e para quem acha que aquela foto é mentira ou montagem eu disse que aquele jogo não foi televisionado mas temos a narração do rádio daquela partida galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se sim não esquece de deixar o like esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho para fazer dá trabalho para fazer dá o like aí porra dá o like aí estamos juntos videaço link está aí na descrição também do vídeo original vai lá e dá o like tchau 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 tchau